e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da senhora Maria Inês Monteiro Lopes, encaminhado por meio do fale com as comissões, no qual questiona o governador do Estado sobre o congelamento do salário dos servidores por nove anos. Matérias recebidas e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 1511, de 2023, em turno único. Deputado Arnaldo Silva, projeto de lei nº 1574, de 2023, no primeiro turno. Deputado Zela Viola, passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa requerimentos assinados por membros dessa comissão, da qual nós faremos a leitura e submeteremos à apreciação da comissão. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos. Requerendo que sejam retirados de pauta o projeto de resolução nº 8, de 2023, e os projetos de lei nº 3.845, de 2022, 1.183, 1.234, todos de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 2.885, de 2021, 1.252, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire, requerendo os termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º, do regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1.110, de 2023, das deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Leninha e Macaé Varisto. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire, nos termos do artigo 281 do regimento interno, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei 3.894, de 2022, 955, de 2023, 1.235, de 2023 e 1.257, de 2023, sejam apreciados em primeiro lugar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Suspendo a reunião só para a organização da pauta. Preto Velho, de Belo Horizonte. De autoria da deputada Andréa de Jesus, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição e exame tem como objetivo reconhecer a festa do Preto Velho de Belo Horizonte como bem material de relevante interesse cultural do Estado, estimulando, assim, a adoção de medidas de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turista e paisagista, não havendo, portanto, óbvios para o procedimento da tramitação da matéria. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1, afinal, deixe de parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei nº 3.894, de 2022, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado da festa do Preto Velho, de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, da festa do Preto Velho, de Belo Horizonte. Artigo 2, reconhecimento que trata essa lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões, manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. É o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de Lei nº 955, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Memorial do Quilombo do Ambrósio. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. A proposição e análise... Qual a palavra, deputado doutor Jean Freire? A proposição e análise... Pessoal, solicitar, por favor, um... Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Memorial do Quilombo do Ambrósio. Quanto à competência para a lei lá sobre a matéria... Pessoal, peço por gentileza, o silêncio aí, por gentileza. Quanto à competência para a lei lá sobre a matéria, o artigo 24, 6, 7 da Constituição da República, confere a União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para a lei lá sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por sua vez, leis de reconhecimento do relevante interesse contém título de natureza honorífica, cuja finalidade é valorizar, promover e difundir a cultura mineira e as manifestações, expressões e bens que reforcem nossas identidades, memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade. Essa lei não guarda relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas, a que são próprias do Poder Executivo. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir realizar essa análise com base nos elementos fatídicos de que dispõe. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 9.55.2026, na forma do Subjetivo nº 1, a seguir apresentado. Reconhece o relevante interesse cultural do Estado, o Memorial do Quilombo do Ambrose. Superior Legislativo do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o Memorial do Quilombo do Ambrose. Artigo 2º do Reconhecimento, que trata essa lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei, entre vigor na data de sua publicação, é o relatório. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.235, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação, PIA, para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública estadual de ensino. De autoria do deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Ulisses Gomes, a proposição em PIV dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação, PIA, para os alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública estadual de ensino. A proposição em análise autoriza a implementação de protocolos individualizados de avaliação, PIA, para os alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades e superdotação nas escolas públicas estaduais. O projeto trata de educação e proteção à saúde, matérias de competência concorrente da União e dos Estados. No termo do artigo 24, inciso 9º e 10º da Constituição Federal, deste modo, compete à União estabelecer as normas gerais e ao Estado suplementá-las. A Lei Federal nº 13.146, de 2015, que contém o Estatuto da Pessoa com Deficiência, busca assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e sua cidadania. De acordo com o artigo 27 do Estatuto, deve ser assegurada a pessoa com deficiência sistema educacional, inclusive, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. se torna a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses, necessidades e aprendizades. O Plano Estadual de Educação, Lei nº 23.197, de 2018, que define metas e estratégias para a política educacional para o próximo 10 anos, contém duas metas relacionadas a essa proposição. Constamos, portanto, que a matéria disposta no processo de lei já está contemplada na legislação vigente. Todavia, a proposição em comento poderá aprimorá-la por meio de acréscimo de dispositivo na Lei nº 13.799, de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência para prever a adoção de um plano de desenvolvimento individual do aluno que atende às suas necessidades específicas com esse intuito. Apresentamos o substitutivo nº 1 à conclusão desse parecer. Substitutivo nº 1. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 100.235, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. Acrescento o inciso 9 ao artigo 2 da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2001, o seguinte inciso. Artigo 2º, a adoção do plano de desenvolvimento individual do aluno que inclua protocolos individualizados de avaliação nos termos da legislação vigente. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação e ao parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.257, de 2023, 1º turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. De autoria do deputado Luizinho, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Luizinho, a proposta de anados pretende, em síntese, reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. Sobre o prisma jurídico da Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turismo e paisagismo. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer a festa de São Benedito e a congada do município de Machado como de relevante interesse cultural do Estado, não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Porém, apresentamos ao final deste parecer o subjetivo número 1 para adequar a redação do projeto ao dispositivo de lei número 24.219, de 15 de julho de 2022. Em face do esforço, concluímos pela juridicidade, funcionalidade e legalidade do projeto de lei 1.257, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. A Assembleia Legislativa, no artigo do Estado de Minas Gerais, decreta artigo 1, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. Artigo 2º. O reconhecimento de que se trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações estruturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data de sua publicação e ao parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Apenas como título de informação, dizer que é sempre muito bem-vinda a presença do Sindicute, das pessoas que estão aí também exercendo o direito de manifestação, de se posicionar, o direito legítimo, até de contribuição. Mas o projeto 406 foi retirado de pauta. Ele não está na pauta hoje mais, até atendendo um requerimento dos deputados que compõem esta comissão. E nós, inclusive, iremos nos debruçar mais ainda em relação a esse projeto. E, com toda certeza, essa comissão dará total atenção aos pontos que estão sendo questionados, levantados, para que a gente possa, da melhor forma, apreciar, não sob a ótica do mérito, mas sobre a questão de constitucionalidade, jurisdicionalidade e legalidade. Mas apenas para informar a todos que estão acompanhando os trabalhos desta comissão. Presidente, pela ordem, de forma muito breve... Deputado Tiago Cota. Eu gostaria só de lhe parabenizar pelos trabalhos, pela condução de sempre, com o espírito público, de um parlamentar que defende o diálogo, defende o bom senso dentro da comissão de condição de justiça. E eu acho que a nossa comissão não poderia estar em melhores mãos. Sob a sua liderança, eu tenho certeza que nós vamos encontrar um denominador comum para as pautas, que muitas das vezes dividem o nosso Estado, mas que sairão, não tenho dúvida nenhuma, desta comissão, de forma muito fortalecida, sempre com embasamento técnico, com embasamento jurídico, mas, sobretudo, também com muito diálogo que a vossa excelência tem promovido ao longo da sua presidência nesta comissão. Agradeço. Pelo menos, senhor presidente. Com a palavra o deputado Dr. Jafim. Na mesma posição, eu queria lhe agradecer por ter atendido o nosso pedido, a nossa solicitação, e a maneira que tem conduzido os trabalhos nesta casa, dialogando sempre aqui, na hora, antes de iniciar a reunião, sobretudo com esses projetos que a gente tem o entendimento que é preciso dialogar mais. Então, não sei se os companheiros e companheiras entenderam, que estão aí, talvez, esperando esse projeto para ser votado. Nós pedimos para que retirasse de pauta exatamente para dialogar mais com vocês, e o presidente, os colegas e os deputados entenderam e aceitaram esse pedido. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Tiago Cota, deputado Dr. Jean Freire, dizer que na comissão nós temos aqui um trabalho coletivo, de colegiado, e que todos têm colaborado de uma forma muito importante. Nós temos aqui buscado esse equilíbrio, esse diálogo, e a comissão tem correspondido nesse sentido, e graças ao trabalho de todos nesta comissão, nós temos conseguido avançar em pautas importantes, que serão importantes para toda Minas Gerais, importantes para o cidadão mineiro, importantes para que a gente possa dar vazão e atender demandas de toda a coletividade. Projeto de lei 172, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre os comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos continuados da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. De autoria da deputada Lúdia Falcão. De minha relatoria, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, condicionalidade e legalidade ao deputado doutor Jean Freire. Em discussão, o parecer. Não havendo mais discussão, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2278, 2020, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias do ramo de laticínios informarem, nos rótulos de seus produtos, a origem do leite utilizado na produção, quando esse produto tiver origem fora do país. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, vossa excelência. Bom dia aos demais colegas que compõem esta comissão. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias do ramo de laticínios informarem, nos rótulos de seus produtos, a origem do leite utilizado na produção, quando esse produto tiver origem fora do país. A proposição em exame pretende obrigar as indústrias do ramo alimentício de laticínios situadas no Estado de Minas Gerais a destacarem nos rótulos de seus produtos a origem do leite utilizado na produção, quando se tratar de leite originado de fora do Brasil. Prevê, para isso, que eventuais infrações à norma sujeitariam as empresas às penalidades de advertência na primeira ocorrência, multa em caso de reincidência e suspensão temporária da atividade a partir da terceira reincidência, bem como que as multas aplicadas devem ser destinadas ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Complementar 66, de 22 de janeiro de 2003. Inicialmente, não vislumbramos, óbvio-se, a iniciativa parlamentar em exame, que se baseia no disposto do artigo 65 da Constituição do Estado. No tocante à competência legislativa, entendemos que a matéria se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente, já que se relaciona ao direito do consumidor e à saúde nos termos, respectivamente, do disposto nos incisos 5 e 12 do artigo 24 da Constituição da República. Registramos, por fim, que, em resposta à diligência aprovada nesta comissão, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento manifestou-se favoravelmente ao projeto, informando que a obrigatoriedade da informação, aspas, além de atuar como forma de anteparo e de estímulo ao mercado leiteiro interno de Minas Gerais, visa a proteção dos consumidores mineiros, uma vez que, munidos de adequada informação, podem decidir pela compra de produto que utilizam leite nacional. Com o objetivo de aprimorar a proposição sob o ponto de vista da técnica legislativa, além de postergar a entrada em vigor da lei, de modo a possibilitar que as empresas do ramo de laticínios tenham prazo para se adequarem à obrigação que se pretende instituir, apresentamos o substitutivo número 1. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.278, de 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias do ramo de laticínios informarem nos rótulos de seus produtos a origem do leite utilizado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam as indústrias do ramo de laticínios localizadas no Estado obrigadas a informarem, nos rótulos de seus produtos, a origem do leite utilizado na produção em caso de utilização de leite importado. Parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se indústrias do ramo de laticínios, as empresas produtoras de laticínios e de produtos derivados do leite. Artigo 2º. Além da informação de que trata o artigo 1º, o rótulo do produto e qualquer forma de publicidade sobre ele conterão os seguintes dizeres. Abre aspas. Este produto utiliza leite importado. Fecha aspas. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput também aos casos em que o rótulo ou a publicidade estiverem em meio eletrônico. Artigo 3º. Em caso de infração ao disposto nesta lei, as indústrias infratoras ficam sujeitas às seguintes penalidades administrativas. 1. Advertência na primeira ocorrência. Inciso 2º. Multa em caso de residência. 3. Suspensão temporária da atividade a partir da terceira ocorrência. Parágrafo 1º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas após regular procedimento administrativo garantido a ampla defesa. Parágrafo 2º. Os recursos provenientes da aplicação da multa que se refere ao caput devem ser destinados ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei Complementar 66, de 22 de janeiro de 2003. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. É este o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.695, de 2022, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Monumento ao Cristo Redentor, no município de São João del Rey. De autoria do deputado Bruno Engler, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Bruno Engler, o Projeto de Lei nº 3.695, de 2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Monumento ao Cristo Redentor, no município de São João del Rey. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Monumento ao Cristo Redentor, no município de São João del Rey, sob o prisma jurídico à Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 1922, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º, alínea B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.695, de 2022, na forma do substitutivo 1º, nº 1, a ser apresentado. O substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor no município de São João del Rey e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o monumento ao Cristo Redentor localizado no município de São João del Rey. Artigo 2º reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.781, de 2022, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Pimenta o imóvel que especifica. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os pressupostos regimentais, principalmente em relação ao prazo, e a presença em substituição do líder, deputado Gustavo Santana, faça a redesignação e indago o deputado Gustavo Santana se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, projeto de lei em PIV, que tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pimenta o imóvel que especifica, publicado no diálogo legislativo, de 3 do 6 do 22, trata do projeto 3.781, de 2022, autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pimenta o imóvel com área de 121,56 metros quadrados. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.781,2022, da forma do Substivo nº 1, a seguir redigido. O artigo 1 fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Pimenta o imóvel com área de 400 metros quadrados, situado na Avenida Juscelino, Cubiché, 403, 600, naquele município registrado sobre o número 65.059 do cartório de registro de imóvel. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao destino ao funcionamento de programa Farmácia de Minas. O imóvel trata da lei, reverterá o patrimônio do doador, se fim do prazo de cinco anos contados da lavatura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista do parágrafo do artigo 1º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 4.027, de 2022, primeiro turno, confere ao município de Paraguaçu o título de capital estadual da produção de ternos. de autoria do deputado doutor Paulo, relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais e a presença do líder Gustavo Santana em substituição, faça a redesignação e indaga o deputado Gustavo Santana se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.027, de 2022, a proposição é a análise da autoria do deputado doutor Paulo. Confere ao município de Paraguaçu o título de capital estadual de produção de ternos. O projeto, sob o comento, pretende conferir ao município de Paraguaçu o título de capital estadual do terno. Não o que concerne as percondicionais, os quais compete a esta comissão analisar, não vislumbramos o óbito jurídico quanto à iniciativa parlamentar em exame, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrição a tal procedimento. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, como precisa esclarecer, que o princípio fundamental é orientar o legislador constituinte na divisão de competência entre os entes federativos e os predominantes de interesse. Segundo este, compete à União as matérias de predominante interesse nacional e aos atos de predominante interesse regional, restrando aos municípios, as de predominante interesse local. Sob esse aspecto, também não vemos empecilho a disciplina do lei estadual, uma vez que prevalece o interesse regional sob sua disciplina. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.027-2022, na forma do substituto número 1 a seguir. Substituto número 1. Confere ao município de Paraguaçu o título de capital estadual do Proção de Terno. A Assembleia Legislativa do Estado de Ministérios decreta. Artigo 1. Conferida ao município de Paraguaçu o título de capital estadual da produção de ternos. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 4.050-2022, primeiro turno, dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e da outras providências. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, de minha relatoria, a qual já passo a leitura do parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto em análise dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e da outras providências. O projeto de lei e análise visa dispor que o cordão de girassol será considerado como símbolo estadual de identificação das pessoas com deficiências ocultas em modelos fabricados dentro da conformidade, bem como estabelece especificações e regras básicas referentes a essa identificação. A matéria de que trata a proposição se insere no domínio de competência legislativa do Estado, conforme o disposto no inciso 14 da Constituição da República, segundo o qual compete a União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. A Constituição da República também não estabelece reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria, o que torna legítima a iniciativa parlamentar. Entretanto, o projeto, nos termos originais, encontra óbvios de natureza jurídica e de técnica legislativa à sua tramitação. Destaca-se, nesse contexto, o fato de a proposição instituir matérias que devem ser objeto de regulamentação do Poder Executivo e dispor sobre atribuições desse poder, tratando de uma medida de natureza administrativa. Esses óbvios, contudo, podem ser transpostos sem alterar a intenção do autor relativa à conscientização do uso de um instrumento para identificação de pessoas com doenças ocultas. Por isso, e considerando a importância do tema para a proteção e integração social das pessoas com deficiência, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Por fim, por determinação da decisão normativa da presidência, número 12, de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ela, tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.050, de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece no Estado o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo estadual de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido no Estado o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo estadual de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Parágrafo 1º. O uso do símbolo de que trata o capto deste artigo é opcional e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstas em lei. Parágrafo 2º. A utilização do símbolo de que trata o capto deste artigo não dispensa apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Artigo 2º. O Poder Executivo promoverá o conhecimento da população, em especial dos agentes públicos ou de quem desenvolva serviços públicos sobre a importância do uso do cordão de fita com desenhos de girassóis, com símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Eu não poderia aqui, mais uma vez, deixar de registrar a importância de projetos dessa natureza. Parabenizar o autor, deputado, professor Wendel Mesquita, que mostra a sua preocupação, assim como vários deputados, vários parlamentares aqui da Assembleia de Minas, têm demonstrado a sensibilidade política, têm demonstrado que realmente a Assembleia de Minas tem dado a importância que merece o tema, que é tratar dos assuntos referentes à pessoa com deficiência. Trazer aqui à luz a questão do cordão de girassóis, o simples fato de a gente estar mencionando isso em um projeto de lei, de a gente estar debatendo isso aqui na Comissão de Constituição e Justiça, já traz à tona a importância dessa matéria e desperta o cidadão de uma forma geral para que a gente possa ter cada vez mais atenção com as pessoas com deficiência. E, no caso em específico, no que se refere às doenças ocultas, como, por exemplo, o autismo, que tem sido tanto frequente que nós estamos nos deparando cada vez mais com essa situação que nós deveremos enfrentar na garantia dos direitos, no reconhecimento, em tornar os direitos mais acessíveis. E matérias como essa aqui na casa nos deixa com muita alegria, e, mais uma vez, eu tendo a oportunidade de relatar um projeto que trata da defesa, do reconhecimento, da importância de nós voltarmos à luz para um tema tão sensível e tão importante como é a causa da pessoa com deficiência. Parabéns ao autor e que essa casa continue trilhando este mesmo caminho. Encerrada a discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei número 90, de 2023, primeiro turno, institui a campanha permanente de esclarecimento e incentiva a doação de órgãos no âmbito do Estado. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os pressupostos regimentais, principalmente em relação aos prazos, e a presença do nobre deputado líder, Gustavo Santana, em substituição, eu faço a redesignação e indago ao deputado Gustavo Santana, se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 90, de 2023, de autoria do deputado grego da Fundação, a proposta institui a campanha de permanente esclarecimento e incentiva a doação de órgãos em âmbito do Estado de Minas Gerais. Sob o aspecto jurídico-constitucional, trata-se de um afeto à proposta de defesa de saúde, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, são matérias de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal, além disso, objeto do projeto de lei, não se encontrem entre aqueles de iniciativa privada e indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Contudo, estabelecer uma campanha permanente de esclarecimento e incentiva do ação de órgãos em âmbito do Estado é uma medida administrativa que se enquadra no campo das exceções do Poder Executivo, ao qual compete prestar o serviço. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, lei número 90, de 2023, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1, acrescenta os incisos do artigo 2 da lei 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe a ação do Estado com visitas, favorecimento e realização de transplantes. A Assembleia Legislativa do Minas Gerais decreta o artigo 1, fica acrescido o caputo do artigo 2 da lei 11.553, de 3 de agosto de 1994, os seguintes incisos, décimo quarto e décimo quinze. Artigo 2. Décimo quarto. Incentivar a realização de atividades educativas e informativas sobre a doação de órgãos às unidades de base de saúde, hospitais, bem como até mais órgãos públicos. Artigo décimo quinto. Buscar a realização de parcerias municípios e outros entes públicos ou privados para informar a população sobre a necessidade de a doação de órgãos. Artigo 2º. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 99, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste, revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegados no âmbito do Estado. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno, projeto de Lei nº 99, de 2023. De autoria do deputado doutor Jean Freire, projeto de Lei nº 99, de 2023, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste, revisão ou alteração tarifária pelos prestadores de serviços públicos delegados no âmbito do Estado. A proposta em análise pretende prever que as prestadoras de serviços públicos delegados do Estado de Minas Gerais publicarão no Diário Oficial do Estado e em seus respectivos sítios eletrônicos os cálculos de reajuste, revisão e qualquer outra operação que venha impactar o valor das tarifas que praticarem. Preliminarmente, não há dúvida de que o Estado possui competência para legislar sobre o tema, uma vez que nos temos o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, lhes são reservadas todas as competências legislativas que não sejam vedadas pela Constituição. A matéria Serviços Públicos Estaduais e as regras específicas que disciplinam a sua delegação para a iniciativa privada não foram atribuídas pela Constituição da República como competência legislativa da União ou dos municípios, razão pela qual se encontra o nome de competência legislativa estadual. Entendemos que o conteúdo da proposta não é capaz de adiantar em matérias afetas à reserva de administração e, muito menos, interferir na gestão e no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão em curso. Por fim, visando o seu aperfeiçoamento, em especial em aspectos de redação parlamentar, apresentamos o substitutivo nº 1, a seguir redigido. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto 99-223, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre normas de transparência nos procedimentos de reajuste, revisão e alteração tarifária nos serviços públicos delegados de titularidade do Estado de Minas Gerais. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, no Sítio Eletrônico Oficial do Estado e no Sítio Eletrônico da Delegatária do Serviço Público Estadual os cálculos com as suas permissas que fundamentam o reajuste, a revisão ou qualquer alteração no preço da tarifa cobrada do usuário. Artigo 2º. A publicação exigida no artigo 1º deverá, primeiro, expor os dados de forma clara, objetiva e compreensível para o cidadão comum, dois, informar as fontes dos dados utilizados, a metodologia para o cálculo e os fundamentos para sua adoção, de modo que permita a realaboração e a aferição dos resultados obtidos. Artigo 3º. Ocorrer com a mesma antecedência e exigência para alteração tarifária, conforme previsão na legislação especificada ou no respectivo instrumento de delegação. Parágrafo 1º. As divulgações realizadas no Sítio Eletrônico deverão ser acompanhadas de informações históricas sobre os cálculos, abrangendo pelo menos um período anterior de cinco anos e disponibilizado em formato de dados abertos. Artigo 3º. Competirá aos delegatários dos serviços públicos instituírem e informarem o poder concedente aos seus respectivos sítios eletrônicos para o efeito dessa lei. Artigo 4º. O descomprimento dessa lei ensejará primeiro aos agentes públicos responsáveis da aplicação das sanções disciplinares pertinentes previstas na analisação própria. Segundo, os delegatários, multa no patamar de 10 a 100 UFENS, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo de outras penalidades previstas no contrato ou em lei específica. Artigo 1º. O valor da multa a que se refere no artigo, no inciso 2º, será graduado conforme a gravidade da conduta e será cobrado em dobro no caso de reincidência, apurada no período de cinco anos. Artigo 5º. As exigências previstas nessa lei aplicarão aos serviços públicos delegados de titularidade do Estado e seus serviços de saneamento básico sujeitos à fiscalização da Arcea, MG. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor em 180 dias, contado de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Pela hora, presidente. Gostaria de parabenizar o deputado Jean Freire por esse projeto tão importante que nós temos visto um grande problema, não só na grande BH, mas também nos pequenos municípios, onde as empresas de transporte têm criado grandes problemas para os prefeitos. Obrigado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 571, de 2023, primeiro turno, institui a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado. De autoria do deputado Mauro Tramonte, de relatoria do deputado Charles Santos. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. A proposição e análise de autoria do deputado Mauro Tramonte visa instituir a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado. A matéria tratada insere-se no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso 15, da norma constitucional, segundo o qual compete à União aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a proteção à infância e à juventude. Diante da relevância da matéria e no intuito de preservar o escopo da proposição, é possível a apresentação de substitutivo que venha modificar a lei de número 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação, para nela inserir dispositivos que prevejam o porte de armas brancas no ambiente escolar como hipótese de violência na escola e o combate dessa prática no ambiente escolar estadual como objetivo dessa política específica. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade que o projeto tramite nesta Casa. Por todo o exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 571, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta o inciso 4 e o parágrafo único no artigo 2º e o inciso 5 no artigo 3º da lei 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 2º da lei 23.366, de 25 de julho de 2019, passa a vigorar com os seguintes incisos 4 e parágrafo único. Inciso 4, inserido no artigo 2º da referida lei. O porte de arma branca em ambiente escolar. Parágrafo único. Entende-se como arma branca, objetos de artefato perfurante, cortante ou contundente, apto a oferecer risco à integridade física das pessoas. Artigo 2º. O artigo 3º da lei 23.366, de 25 de julho de 2019, passa a vigorar com o seguinte inciso 5. Prevenir o porte de armas brancas em ambiente escolar e conscientizar os alunos sobre o risco de uso dessas armas. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Eu passo a presidência do projeto de lei 791, de 2023, ao deputado Tiago Cota. Então, passo a presidência do deputado Charles Santos, para que assuma a presidência e também a condição de relator do projeto de lei 791, tendo em vista que é de minha autoria. Vamos chamar, então, o projeto de lei 791, de 2023, de autoria do deputado Arnaldo Silva. Sou relator e passo a fazer a emissão do parecer. O projeto de lei 791, de 2023, de autoria do deputado Arnaldo Silva, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alpercata o imóvel com área de 390,50 metros quadrados, situado no lote número 1, quadra 19, naquele município, registrado sob o número 16.308, do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Governador Valadares. A proposição estabelece que o bem se destina à prestação de serviço público de saúde. Determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa, elicitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. A Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica número 311-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do qual se manifestou favoravelmente a alienação pretendida, com a observação de que é preciso complementar dado cartorial do bem, acrescentando o número da folha à descrição do registro. Assim, não há óbvio-se a tramitação da matéria em análise, porém, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e incluir dado cartorário. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 791-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpercata o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Alpercata a área de 390,50 metros quadrados, situado no lote número 1, quadra número 19, naquele município, registrado sob o número 16.308, a folha 1 do livro 2, no primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Governador Valadares. Parágrafo único. O imóvel ao que se refere o CAPT destina-se à prestação de serviços públicos de saúde. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados na lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este, ao parecer, colocamos em discussão. Para discutir, senhor. Com a palavra, o novo deputado, autor da proposição, deputado Arnaldo Silva. Primeiramente, quero cumprimentar, parabenizar e agradecer, pelo parecer, o deputado Charles Santos. E dizer da importância, muitas das vezes, projetos dessa natureza, que a comissão tem avaliado aqui, tem dado andamento, tem apreciado, que são projetos que realizam aqui a doação de imóveis do Estado para os municípios, e talvez a melhor forma não é nem dizer doação, mas uma nova destinação dos imóveis que são do Estado, que vão atender os municípios. E, nesse caso específico, nós estamos falando de um imóvel que vai atender e atender muito bem as questões de saúde para o município de Alpercata. Um município que vem sendo conduzido de forma exemplar pelo prefeito Rafael, por toda a sua gestão, um prefeito sério, competente, que tem promovido lá uma gestão de eficiência e desenvolvimento para aquela cidade. Eu fico muito feliz, honrado, de ser o autor deste projeto, porque eu não tenho dúvidas que vai beneficiar, e muito a toda a população de Alpercata. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocá-lo em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva a presidência ao nobre deputado Arnaldo Silva. Agradeço, deputado Charles Santos. Projeto de lei 1042, de 2023, primeiro turno. Institui a política estadual de incentivo ao farmacêutico no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas e das outras providências. De autoria do deputado Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é um indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, excelência. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei em análise, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, pretende criar uma política estadual de incentivo ao farmacêutico no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas. Para tal incentivo, ele dispõe, nos artigos 2º e 4º, sobre a concessão de gratificação para complemento salarial ao farmacêutico que atua no Sistema Único de Saúde. Sobre a valorização dos profissionais de assistência farmacêutica, verifica-se que se trata de tema afeto à proteção à saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12, da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvices jurídico-constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Por outro lado, verifica-se que, no tocante à concessão de gratificação para complemento salarial ao farmacêutico que atua no SUS, a proposição e análise encontra óbices jurídico-constitucionais para a sua tramitação. Primeiramente, porque não compete à iniciativa parlamentar a instituição de gratificação de profissionais do SUS. De acordo com a alínea B, do inciso 3, do artigo 66 da Constituição do Estado, a fixação das verbas remuneratórias de cargo no âmbito da administração pública do Poder Executivo, é matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Além disso, a concessão da referida gratificação importa em aumento de despesa. E qualquer medida com esse caráter deve-se observar o que tramita na Lei Complementar 101 de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, segundo a qual, aspas, a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Determina ainda que se faz necessária a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não se verifica no caso em análise. Em que pese esses vícios, contudo, e considerando o seu conteúdo meritório, o projeto pode seguir sua tramitação nesta casa na forma do substitutivo número um proposto ao final deste parecer. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1042-2023 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado. Substitutivo número um acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º da Lei 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei 14.133, de 21 de dezembro de 2001, o seguinte parágrafo único, para fins do disposto no inciso 1 deste artigo, o Estado desenvolverá ações de incentivo à qualificação e ao desenvolvimento da assistência farmacêutica e, nos termos de regulamento, buscará formas de valorização financeira dos profissionais que nela atuam. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1147-2023, primeiro turno, institui auxílio financeiro para a mãe atípica ou responsável legal atípico, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente? Com a palavra o deputado Tiago Cota. Enviaremos um requerimento ao deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei 11.147-2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, que institui auxílio financeiro para mãe atípica ou responsável legal atípico, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDES, para que informe se existem formas de apoio ou auxílio às mães ou responsáveis legais atípicos no Estado e quais são as atuações, as suas ações e programas cuja finalidade seja auxiliá-los. Esse é o nosso requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.188, 2023, primeiro turno, altera a Lei nº 20.622, de 15 de janeiro de 2013, que torna obrigatória a destinação preferencial de assentos para idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos estabelecimentos que menciona. De autoria do deputado Grego da Fundação, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. A proposição em epígrafe de autoria do deputado Grego da Fundação pretende alterar o artigo 1º da Lei nº 20.622, de 2013, com o fito de incluir no rol de beneficiários dos assentos preferenciais as pessoas com neoplasia maligna. A matéria de que trata o projeto em exame insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente atribuída a todos os entes federativos, uma vez que são abordados temas relacionados às relações de consumo, conforme o inciso 5 do artigo 24 da Constituição da República, e também a proteção e defesa da saúde e a proteção e integração social das pessoas com deficiência, conforme o inciso 12 e 14 do artigo 24 da Constituição da República. Ela está inserida no contexto de promoção dos chamados direitos de terceira geração, largamente reconhecidos pela Constituição da República. A integração do cidadão hipossuficiente à vida social decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, considerando como um dos fundamentos da República Federativa nos termos do artigo 1º, inciso 3, da Carta Magna. Com efeito, a garantia de assentos preferenciais a determinados indivíduos é medida que confere concretude ao princípio em questão. Por fim, apresentamos substitutivo ao final do parecer, aprimorando a redação do projeto. Esclarecemos que ele prevê a reserva de assentos para o doente grave ou com doença incapacitante ou limitante, e não apenas para as pessoas com neoplasia maligna, tendo em vista que existem outras patologias também debilitantes. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.188 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera a lei 20.622 de 15 de janeiro de 2013, que torna obrigatória a destinação preferencial de assentos para idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos estabelecimentos que menciona. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o caput do artigo 1º da lei 20.622 de 15 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, é obrigatória nos cinemas, teatros, casas de espetáculo, instituições financeiras, auditórios, salas de conferência, estádios, ginásios e outras de natureza similar localizadas no Estado e a destinação, a destinação preferencial de, no mínimo, 5% dos assentos disponíveis para, 1, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, item 2, a pessoa com deficiência ou com modalidade reduzida, 3, a gestante e a lactante, 4, a pessoa acompanhada por criança de colo e, inciso 5, a pessoa com doença grave ou com doença incapacitante ou limitante. Artigo 2º, a emenda da lei 20.622 de 2013 passa a ser dispõe sobre a destinação preferencial de assentos nos casos que menciona. Artigo 3º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1.200 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao acesso ao empreendedorismo voltados à tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado, na forma que especifica. de autoria do deputado do professor Wendel Mesquita, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei em picos dispõe sobre as diretrizes para incentivo ao acesso e empreendedorismo voltados à tecnologia assistiva às pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Minas Gerais na forma que especifica. O autor, na justificação da proposta, aduz que a proposta de lei tem como objetivo incentivar o desenvolvimento e empreendedorismo voltado para a tecnologia assistiva, a qual prioriza proporcionar maior independência, inclusão social e acessibilidade às pessoas com deficiência por meio de equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Em se tratando de tecnologia assistiva com o objetivo de auxiliar e favorecer a independência, autonomia, inclusão social e qualidade de vida das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, incluindo seus familiares e cuidadores, é imprescindível a ação de diferentes áreas com abordagem integrada e transversal tanto na inovação, pesquisa, implementação e inserção de produtos, dispositivos, metodologia e serviços. Em relação à competência para dispor sobre a matéria à Constituição da República, atribui aos Estados federados competência material para proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Artigo 23, inciso 5º, e também a competência legislativa para fazê-lo, uma vez que tais questões afetam a educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, são temas expressamente definidos como de competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso 9º. Vale registrar que, para realizar tais propósitos, no campo da ciência e da tecnologia, o Estado age como ferramenta indutora da atividade econômica. Sua ação concretiza-se por medidas de natureza positiva que favorecem a produção do conhecimento e estimulam a iniciativa privada a empreender ações que não poderiam ser coercitivamente impostas aos particulares. Portanto, a matéria de projeto de lei também encontra fundamento no artigo 134 da Constituição da República. Devemos considerar, a propósito do tema, que o Estado de Minas Gerais possui robusta realização gestada e aprovada nessa Casa sobre a temática de inovação tecnológica e de empreendedorismo. Neste contexto, nosso entendimento é que o incentivo ao empreendedorismo voltado às tecnologias assistivas será mais efetivo se estiver consolidado em um dos principais documentos sobre a inovação e empreendedorismo do Estado, Lei nº 23.793, de 14 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado e de outras providências. De modo, apresentamos o substitutivo que consta da conclusão deste parecer. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 12.000, Projeto de Lei 1.200, de 2023, com o substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, Assembleia de Minas Gerais, altera o artigo 8º da Lei nº 23.793, de 14 de 21, de janeiro de 2021, que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado e da outras providências. Assembleia de Minas, decreta. Artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 8º da Lei nº 23.793, de 14 de janeiro de 2021, os seguintes incisos, décimo e décimo primeiro, e o parágrafo único a seguir. Artigo 8º, inciso décimo, favorecer o desenvolvimento de tecnologias assistidas voltadas para o bem-estar das pessoas com deficiência, capacidade ou mobilidade reduzida. Décimo primeiro, facilitar o acesso das startups que desenvolvam tecnologias assistivas ao programa e instrumentos de fomento. Parágrafo único para efeitos do disposto. Neste artigo, consideram-se tecnologias assistivas dos produtos, dos serviços, equipamentos, dispositivos mecânicos ou digitais, plataformas, aplicativos e modelos de negócios voltados para as pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, a fim de proporcionar-lhes maior autonomia, qualidade de vida e inclusão social. O artigo 2º dessa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o meu parecer, presidente? O parecer está em discussão. Está em discutir, presidente. A presidência informa o recebimento da proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1.200-2023. Eu vou fazer a leitura e vou submeter a apreciação do relator. Acrescentes ao artigo 2º, o seguinte inciso 4º e desse a seguinte redação, o parágrafo único do artigo 2º, inciso 4º. 4. Apoiar o desenvolvimento de startups e dar espaço em programas de fomento ao desenvolvimento de startups, aquelas que lidem com soluções assistivas. Parágrafo único, para efeitos dessa lei, entende-se por produtos, serviços, equipamentos assistivos, dispositivos, softwares na forma de plataformas e aplicativos, modelos de negócio de startups, as próprias startups focadas no segmento, dispositivos mecânicos ou digitais responsáveis por exercer a funcionalidade e o benefício assistivo de que trata esta lei. Emenda de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Eu indago ao relator sobre a sua posição em relação à emenda. Presidente, emenda do deputado Antônio Carlos Arantes já está contemplada em nosso parecer. Nos termos do artigo 173, inciso terceiro do regimento interno, nós desconsideramos, deixamos de receber a emenda, tendo em vista que ela já foi contemplada pelo parecer do relator. Ainda em discussão. Discussão, presidente. Gostaria de aproveitar um momento para parabenizar o deputado professor Wendel Mesquita, o deputado Antônio Carlos Arantes e todos os deputados que nesta casa têm se empenhado para aprovar matérias de suma importância, sobretudo na questão da inclusão. E eu acho que essa é mais uma matéria do deputado Wendel, ele que é um especialista nessa área. Eu gostaria de parabenizá-lo e parabenizar também a vossa excelência de dar celeridade a esta pauta também nesta comissão, dar condições com que a gente possa trazer à luz tal setor que muitas das vezes fica carente de matérias que possam regulamentar e dar condições para que essas pessoas possam também seguir as suas vidas, tendo qualidade de vida, tendo uma condição de vida melhor e, sem dúvida nenhuma, a vossa excelência na condição de presidente tem feito com habilidade única desta pauta, uma pauta também desta comissão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.238, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a municipalização de trecho da rodovia MG 404, localizado no município de Salinas e da Outras Providências. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista sua ausência e os nossos prazos regimentais, faça redesignação ao deputado Thiago Cota e indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra ao deputado Thiago Cota. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 1.238, de 23, de autoria do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a municipalização do trecho da rodovia MG 404, localizado no município de Salinas e da Outras Providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência. Primeiro, a Prefeitura de Salinas para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. E, segundo, a Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.309, de 2023, primeiro turno, institui a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento da dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas do Estado. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Tiago Cota e indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente? A palavra ao deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Arley Santiago, o projeto de lei institui a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento de demartite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas do Estado. O projeto de lei, em análise, pretende criar uma política estadual para diagnóstico precoce e tratamento da demartite atópica da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas do Estado, estabelece também objetivos e diretrizes para tal política e propõe, no seu artigo 4º, atribuição ao gestor do Sistema Único de Saúde, o SUS, no tocante à matéria. Esse é um tema afeto à proteção e defesa da saúde que, de acordo com o artigo 24, inciso 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privada, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos, portanto, óbvios jurídicos constitucionais da deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, há dispositivos no conteúdo original da proposição que buscam dar um status legal à matéria que, por sua natureza, tem caráter iminutemente administrativo situado no campo da atuação do Poder Executivo. Por essa razão, ressalta-se que esta comissão de Constituição de Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de projetos de lei visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Entretanto, em que se pese esse vício formal de alguns dispositivos do projeto em análise, especialmente configurados no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, do artigo 4º e no artigo 4º que tratam de ações administrativas de competência direta do Poder Executivo, essa propulsão pode seguir sua tramitação nesta Casa na forma do substitutivo número 1 proposto ao final deste parecer que realiza as devidas adequações jurídicas constitucionais, ressaltamos que o conteúdo meritório deverá ser oportunamente revisto e analisado nas comissões de mérito que se seguem. Como conclusão, as razões expostas concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.309, de 23, na forma substitutivo 1º, a seguir é apresentado. Substitutivo 1º institui a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento de dematite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Assembleia de Minas Gerais decreta artigo 1º Fica instituída a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento de dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Artigo 2º A política estadual para diagnóstico precoce e tratamento da dermatite atópica tem por objetivos. Primeiro, reduzir comorbidade e as incapacidades geradas pela dermatite atópica. Segundo, melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas com dermatite atópica. Terceiro, promover a detecção precoce da dermatite atópica. B, o tratamento efetivo da dermatite atópica ser tratamento não farmacológico. Artigo 3º São diretrizes da política que se trata esta lei. Primeiro, fortalecimento das políticas públicas para desenvolver tratamento eficaz para a dermatite atópica. Segundo, desenvolvimento da habilidade de autocuidado criando ambiente favorável à saúde. Terceiro, a promoção de iniciativas intersetoriais com o objetivo de promover ações voltadas para o aprimoramento da qualidade de vida. 4º A formação e qualificação dos profissionais de saúde direcionadas para diagnóstico precoce o tratamento e as comorbidades da dermatite atópica. Artigo 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1574-2023, primeiro turno, altera a lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo, de autoria do governador Romeu Zema, relatoria do deputado Zela Viola. A presidência informa o recebimento da comunicação subscrita pelo deputado Zela Viola. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Constituição da Justiça, o deputado que essa subscreve comunica sua desistência na relatoria do projeto de lei 1574-2023, Sala das Comissões, 24 de outubro de 2023. Tendo em vista a desistência da relatoria e os nossos prazos regimentais, avoco a relatoria do projeto e passo a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epígrafo encaminhado por meio da mensagem nº 88 de 2023, altera a lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo. A proposição em exame tem como objetivo alterar o artigo 7º da lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, prevendo que entre os 10 vogais e respectivos suplentes da Juseng, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, designados a partir das listas triples a que se refere o inciso 1 do artigo 12 da lei federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, um será indicado pela Osseng e um pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, por meio de listas triples a serem encaminhadas ao governador. Analisando a proposição, entendemos que não há óbvios jurídicos constitucionais que inviabilizem o prosseguimento da sua tramitação. Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pelo texto constitucional. no caso, por força do próprio princípio da autonomia dos entes federados, compete ao Estado mesmo estabelecer regras relacionadas à estrutura e funcionamento dos seus órgãos e das suas entidades. Sendo a Juseng uma autarquia estadual integrante da administração indireta do Poder Executivo do Estado, não há dúvidas quanto à competência legislativa estadual para disciplinar sua composição. No caso, as alterações propostas não conflitam com a Lei Federal nº 8.934, de 1994, que é o disciplinar regras relacionadas ao registro público de empresas mercantil e atividades afins, estabeleceu algumas normas relacionadas à estrutura básica das juntas comerciais. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.574, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa novamente aos nobres membros desta comissão que nós faremos a chamada em bloco por relator. Começando com o projeto de relatoria do deputado Tiago Cota, projeto de lei 4.066, de 2022, turno único, da denominação ao viaduto construído na confluência do anel viário de Uberlândia com a rodovia AMG 455, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, com a palavra ao deputado Tiago Cota. Presidente, a proposição 4.066, de 2022, tem como conclusão e concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa as chamadas dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo à leitura dos pareceres. Projeto de lei 4.091, de 2022, declaro utilidade pública Associação Comercial, Empresarial, Industrial e de Agronegócio de Durandé. De autoria do deputado Cá Soares, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1057-2023, declaro utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, concedo no município de Goiães. De autoria, o deputado Gustavo Valadares, apresenta requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. do projeto de lei de lei 1079-2023, declaro utilidade pública associação banda de Congado Nossa Senhora do Rosário, concedo no município de Dores de Campos, de autoria, do deputado Gustavo Valadares. Apresenta requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 1118-2023, declaro utilidade pública, associação Recrearte, Cidade Sul, concedo do município de São Gonçalo de Sapucaí. De autoria, doutor Paulo, apresenta requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 1220-2023, declaro utilidade pública, a Liga de Desportos do Vale do Aço, concedo do município do Coronel Fabriciano. De autoria, deputado Tito Torres, apresenta requerimento de diligência ao autor. Os deputados estão em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria. Projeto de lei 1324-2023, declaro utilidade pública, sociedade de amigos do bairro do Bom Jardim, concedo do município de Camanducaia, de autoria do professor Cleito, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei de minha relatoria. Projeto de lei 1511-2023, declaro utilidade pública ao Instituto Ambiental Socioeducacional, concedo do município de Santa Bárbara do Leste, de autoria do deputado João Magalhães. Conclusão, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.